Que eu tô vindo demais, que eu sou louco demais Que eu vou ficar pra trás, tô bebendo demais Tô fumando demais, tô vergonha pros pais Que eu viajo demais, vai na bala jamais Eu vou ter que parar, mas não vou te dizer Sei que vai te dar, não bota pra fuder Menor vou te falar, menor vai te fuder Não vem pra te agradar, mas meu são teu lazer Eu vejo olhares na avenida que querem me ver calado Reclama que eu sou abusado, mas o que é que tem? Eu sou abusado porque sem ser recalcado Não aguento me ver calçado no boot que cê não tem Mas não é só material, em vez já vai mais além Não sei qual o seu astão, mas é nóis que passa bem Faço bem, faço mal, na moral já nem sei Falsidade é igual, faço mal, faça bem É meu defeito, acorda sem lembrar de nada A noite acelerada com os amigos e nóis tá bem Tá quando bate o grave com a melhor levada Sabe que esse é o Cali, Cali, qualidade é sem É meu defeito, acorda sem lembrar de nada A noite acelerada com os amigos e nóis tá bem Mas quando bate o grave com a melhor levada Sabe que esse é o Cali, Cali, qualidade é sem Porque a noite é claro, kit caro, canxi na travessa Minha tropa é travessa, se tenta a noite atravessa Só a mente calma, a mente clara, acende o desestresso Sempre que sou pressa, só agradece e segue a meta Trapa onde deixa vem, já sabe pra onde eu vou Whisky, bala e sabadinho, que vibe log, bro Liga, liga pro padrinho, que ele já convocou Suas amiga pode vencer, imagina o Seus pecados capitais, já traíram o capital Mas no fundo capitais, captura o teu aval E cê já não sabe mais quem comanda no final Se demora e capta atrás, achando que tá legal É só papo, sem dois papos, só se o papo no seu papo Para, fã de nego, supondo porra de papo errado E pode pá, que pode pá, a mala cheia vem